Olá galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Olha aí galerinha, soltei a morena pra tomar o sol, caprichado. Dá umas carreiras. Foi repente. Chega. A galinha tá aí. Procurando a galinha galerinha, precisava que ela tinha saído, a morena. Aqui é a morena cachorro e morando em galinha. Ela tá ali. Eu estou com um pouquinho de medo de rabinte. Né rabinte? Não é coisa linda de mãe? Vai que bora correr, ó. Aproveita, bispo. Olha ela aqui galerinha. Eita que bocona. Vai rabinte. Cuida, vai dar uma evorna. Olha ali a morena e o azul. E a outra tá ali tirando o pintinho. Logo, logo ela vai tirar os pintinhos dela. Né rabinte? E tá coxando o que aí, hein? Chegou a rarinha. Olha aí, galera. Só ali ciscando, ó. Olha, de laço, ó. Que morena mais chique. Aqui, aqui eu encomendo pra elas, galerinha, ó. Aí, mando fazer, ó. Como é. Tipo aqueles paninhos que a gente bota na tiarinha de bebê, não tem? Aí, encomendo pra elas. Que coisa linda de mãe. Que coisa linda de mãe. Olha ali a morena. Eita, morena bonita. Morena bonita e chonada. Cadê a minha morena? Olha, galera. Que linda. Que linda de mulher, hein? Beleza. Gasoleta é um pouquinho mais... Mais brabo, né? Ele tá com medo da cachorra. Ele não é tão brabo, não. Olha o que, galerinha. E fazer uma limpeza nelas. Tá precisando de uma limpeza, gente. Vira essa tijurinha aqui. Maior. Tá melhor, né? Ela tá cheirando por ali. Ainda deu umas carreirinhas boas. Tirou as canelas já. Né, filha? Vai. Eita, menina bonita de mamãe. Essa é a rabinte. Olha aí como tá lindo. Um dia, quando a gente tiver condições, galerinha. Fazer um milho aqui, ó. Aí a gente vai criar nossas bichinhas mais soltas. Né? A gente não tem condições, a gente tá fazendo muito. Mas quando a gente tiver, a gente vai fazer por ali, ó. Pra cá. Né? Aí elas vão poder ficar soltas, né? Olha lá. Os marrinhos. Tá fazendo sozinho hoje. Tá vendo que visão. Né, rabinte? De lá sim, uma morena de mamãe. É rabinte. Rabinte. Bora, rabinte. Bora, rabinte. Bora. Vem. Olha aí. Maravilha. Gasoleta ali, ó. Eita, menina bonito. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o seu José. Seu José tá lá em cima. Limpando o matinho. Vou levar vocês lá. Pra vocês verem. Olha só, galerinha. Agora, então, ali, tá tudo. Tá ali limpando o matinho. Tá achando ali o feijão. Eu vou mostrar pra vocês até lá. Olha aí como a nossa roça tá linda. Tudo lindo e maravilhoso. Seu José tá pegado ali. Vou mostrar pra vocês ouvirá pro lado de lá. Boa tarde, ô José. Limpando o matinho aí, ó. Olha aí, galerinha. Beijãozinho de cor, né, pai? Tá terminando, né? O galerinha já limpou isso aí tudinho. Eita. Olha lá como é que tá a chuva. Aí não vem a chuvinha, né, pai? Eu soltei rabinte ali. Deu umas carreiras. Foi. Olha aí o pezinho chujú. Colhi outro. Foi, tirei outro. Tirei um bem grandão, galerinha, ó. Aqui é o orgânico, como vocês já sabem, ó. Pezinho de goiaba ali, ó. Mamão, que o seu José plantou. Olha aí que maravilha. Olha a enxada. A enxada aqui nunca madurece, né, seu José? O morre não saca, né? Olha aí. Aprenda, aprenda a achar feijão, seu José. Mostra aí, seu José, como é que faz. Olha aí. Eu tenho uma serrinha aqui, né? Sim. Uma lintinha prana. Moiada, né? Vou levar a plantar. Levei uma mordida com uma... Comiga preta da gota serena. Aí, pai. Esse feijão aqui é de corda, né, ó. Olha, galera. Esse aqui é o de corda, né? E esse outro aí é o quê? É corda também. É corda também? É corda também. Mas eu acho que não vai vingar não, né? Não, acho que não. Tá vendo? É o verão, né? Olha aí o milhinho, como é que tá bonita. É. Sempre tá caindo uma chuvinha, né, pai? Dei alguma vantagem, né? Vamos olhar aqui se eu já trabalhando. Eita, maravilha. Aí, de vez em quando, eu trabalho também, viu, galerinha? Né, pai? Vou dar uma ajudinha também ali na horta, numa coisinha e outra. No meu jardim também. Aqui eu, a gente, sou Zé e sou Zé me ajuda. Aqui é nós dois. Pra nós deixar esse quintal maravilhoso, né, pai? Deixar limpinho pra não chegar... Pra não chegar cobra, essas coisas, né, pai? Copião. É. Calambo. É. Aí tem que deixar bem limpo, né, pai? É. Opa, aí, pai. Limpou ali as batatas, não foi? As macaxeiras. Ah, pai, já vem daqui, né? Olha aí, galera. As batatas, um pezinho. Um pezinho do caju, ó. As batatinhas que ele já limpou tudo. Um pezinho do goiaba, né, pai? Olha aí, ó. Boa burra. Que maravilha, tá vendo? Ali é a rocinha da abicinha, ó. Tudo lindo, maravilhoso. Milho verde. E ainda tem milho verde por aqui ainda. Dá pra se comer, né, pai? Assado, cozinhado. Olha aí, que maravilha. Agora esse alho aí é brabo, né, pai? Esse alho aí, o cabo acaba. Acaba e ele volta de novo, galera. Olha lá, galerinha, como a flor... Tá linda, ó. É, né, pai? Morre não, né? Tá vendo? Não vai pra frente, né? Tá vendo? É rojão. Olha aí. Assino sozinho aí, ele morre um pouquinho, né, pai? Ó, aí depois nasce do meio. Tá vendo aí, galerinha? Vou levar vocês ali na horta. Tchau, seu José. Tomar um banho e descansar, né? Tá certo. Olha as vassourinhas dele ali, ó. Vou levar vocês ali na horta. Vai mostrar como é que tá desenvolvendo os nossos coentos. Vou levar vocês logo naquela dali. Olha como tá lindo tudo aqui. Já limpou tudo aqui, ó. Tudo limpinho. Aqui é o nosso jardim horta, né? Como vocês já conhecem. Quem ainda não conhece, vai conhecer agora. Olha aí, que maravilha. Olha que flor. E o seu José ama que flor. Olha aí, galera. Aqui é a minha hortinha de alface, coentos. Pepino, coco, ó. Tá vendo? Esse coentos aqui já tá bom de consumir, ó. Maravilha. Olha aí. Maravilha. Tudo bem lindinho, organizadinho. Ó, as vassinhas lindas, ó. E a horta do seu José. O seu José ama. Olha aí, quanta flor. E o faixão ali da cabine também, ó. Agora eu vou levar vocês ali. Rambinha está aqui, né, Rambinha? Só de bolinha, né, minha filha? Vou deixar vocês ali. Já soltei ela pra dar umas carreiras também. Só não filmei, mas soltei também. Olha aí, galera. A hortinha de coentos. Iaba. Feijão. Esse aqui foi o que tentei, ó. Só planta assim. Com o pezinho ali de pimenta. Vou mostrar pra vocês. O pezinho de pimenta. Aqui, ó. Ele tá linda. O bugelinho já tirou um monte e ainda tem esse monte aí, ó. Dá pra fazer outra garrafada já. Tá mostrando a vocês aqui a outra hortinha. Olha que a flor é mais linda. Essa flor é muito linda. Ó. A flor é um batata. Quiabo. Alface. Tá vendo? Esse pezinho de quiabo aqui já tem coisa. Coisa mais linda. Que maravilha. E aqui, o fim do jardim, né? Como vocês sabem. O jardimzinho. Vou dar uma limpadinha nele, galera. Tá cheio de mato lá também. O pezinho de morango. Coisa mais linda. Aquele dia vai ter morango aqui. E as flores. Lindas flores. Cadê? Uma bela. Esse aqui é o pé de grabo branco. E esses aqui são do rosa. Essa daqui que eu ganhei, ó. Como tá linda. E essa daqui também. Todas duas lindas. Essa daqui também ganhei essa mãozinha, ó. Tá aqui. Mais um pé de morango. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, viu? Se vocês estiverem gostando aí do nosso canal, se inscrevam. Compartilhem. Deixem aquele joinha. E nós estamos juntos em misturados. Tchau, obrigada. E aí, gente. E aí, gente.